Olá, meus queridos alunos do oitavo, meus amigos, minhas amigas. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura de contos e a gente parou aí lendo, a gente estava lendo, continuamos lendo contos do Edgar Allan Poe. Conforme eu falei com vocês no último conto que nós lemos, do caso do Sr. Valdemar, o Edgar Allan Poe, ele explora como o horror, como o gênero, um artifício que ele usa para tornar a narrativa, causar sensações nas pessoas, ele pega várias possibilidades de tratar o gênero, né? Por exemplo, a gente viu algumas questões do terror psicológico que ele causa nos seus leitores. O que faz, quais são os artifícios que ele usa para poder causar o terror psicológico? Ele foge um pouco daquelas narrativas de horror que tem como elementos principais as figuras fantasmagóricas, fantasmas mesmo, né? Monstros, mortos-vivos, etc. Ele até usa, ele tem pitadas desse tipo de, desses elementos em alguns contos, mas na grande maioria das vezes são situações em que ele gosta de explorar a parte humana como algo a nos assustar. Então ele vai falar, tem muitas questões violentas, tem muitas questões de insanidade, né? De loucura. Ele explora muitas vezes o pior lado do ser humano e com uma narrativa que ele consegue descrever os locais, ele consegue falar da relação dessas pessoas com tudo isso que ele coloca fica muito interessante e nos casos, pelo menos em mim, eu consigo ficar bem tenso com alguns contos dele. Hoje eu queria falar pra gente, propor pra gente a leitura e o estudo de um conto que eu também gosto muito que se chama A Queda da Casa de Usher, né? Esse conto a gente vai ter um narrador que participa da história. O narrador, ele recebe uma carta de um amigo que é o Roderick Usher e ele vai até a casa desse amigo, né? A Casa de Usher, né? Como no título. Chegando, é muito interessante que no princípio desse conto, né? Assim, quando ele chega até a casa, todo o caminho descrito pra chegar lá, a aparência da casa tida como um lugar silencioso, obscura, né? Sombria, antiga, já começa a inserir no seu leitor uma sensação de, né? De temerosidade. Você já espera que alguma coisa pode acontecer e que você não fica tranquilo com aquilo. Quando ele entra e ele vê a aparência do seu amigo, do Usher, né? Do Roderick Usher, ele vê que, assim, ele tem uma aparência abatida e ele não... e aí ele explica, o Usher explica pra ele o que que acontece. Acontece que a família toda foi acometida de uma doença, foi acometida de alguma doença e morreram, né? Ele tinha uma irmã gêmea cuja aparência era muito, muito parecida que ele havia acabado de enterrar, que era a Lady Madeline Usher. Ele havia acabado de enterrar ela e ela era... tinha catalepsia, né? Ou seja, quando tem aquele estado que aparece, que parece muito que a pessoa morreu, ela tá com uma rigidez cadavérica e tudo mais, mas na verdade ela não morreu, dentre outras doenças, né? Que eles tinham. A família toda era acometida. O grande mal nesse conto, na verdade, é uma doença, é uma questão física, uma condição física. E aí ele tava na casa e uma certa noite, dada uma certa noite, ele vai passear pela... assim, ele sai dentro da casa pra andar à noite porque ele tava sem sono e ele acaba encontrando com esse amigo que estava muito preocupado, muito ansioso, ele tenta acalmar. E aí que ele faz uma previsão, né? Ele fala, nós enterramos a minha irmã viva. Ela foi enterrada viva. E aí ele fica... nesse momento causa muito terror e muito espanto, mas nada próximo do que aconteceria pouco tempo depois ali, né? Com o vento, a casa sofre uma pancada de vento, começa realmente a acontecer muitas coisas muito estranhas e cai sobre ele o corpo da sua irmã morta, ou seja, ele havia realmente enterrado ela viva devido a essa doença e ele também morre naquele momento. O legal aqui... é legal, né? O interessante pra leitura, como a gente sempre fala dessas alegorias literárias, dos rumos, dos desfechos que os contos seguem, é a gente tem a questão do narrador, né? O narrador foge desesperado da casa. Quando ele vai chegando, fugindo do caminho, ele olha pra trás, ele observa a lua sobre a casa, uma lua vermelha de cor sangue, uma vermelha grande, e ele vê a casa se despedaçando, caindo e sendo totalmente tragada, né? Por toda a destruição, inclusive daquela de um lago que estava lá. Quais são os pontos que a gente observar neste conto pra gente poder formar uma... fazer uma pequena análise, um comentário pertinente dele? É primeiro a gente usar, lembrar sempre quais são os artifícios do autor pra poder causar medo ou causar tensão, né? O que que ele usa ao seu favor pra isso? A gente, como eu já falei, ele tem a questão de uma condição física pra isso, né? A ser acometido por uma doença, uma doença que se é muito assustadora, até seria interessante vocês pesquisassem sobre ela, a catalepsia, dentre as outras doenças que é citada no conto. E a ideia de ser enterrado vivo é muito assustadora, né? É uma coisa que causa muita aflição. A casa tem todos os elementos de um lugar aterrorizante e ele, em si, vivendo em aquela eterna agonia, porque ele e a irmã eram os dois últimos dos Uschers, né? O título da história, o título do conto já faz uma previsão do final dele. A queda da casa de Uscher, faltavam os dois e a casa deles, da família, o legado da família chegava ao fim, né? É muito interessante a perspectiva do narrador, porque o narrador, ele chega nesse local, nessa casa, tudo pra oferecer um ombro amigo, pra dar algum conforto, então ele é como se fosse um sopro de algo bom, de oferecer, estender a mão ali. Ele é realmente fora, ele não pertence àquele ambiente aterrorizante. E, como tudo se encaminha da forma, como eu disse, da queda da casa, a gente vê ele fugindo desesperado. Muito interessante. Essa é uma leitura que ela é muito, nos detalhes, ela prende muita gente. Uma coisa muito comum em histórias de terror, seja em livros ou em filmes, é a descrição dessas mansões, dessas casas, como elas são antigas, obscuras. E, nesse conto, não foge a essa regra. Mas tem essa questão muito interessante do artifício, dessa doença, né? De uma condição física que leva a todos. É claro que tem esses exageros que são necessários pra apimentar a história, mas eu queria que vocês fizessem uma resenha, um comentário sobre isso. e eu espero pra ter o retorno de vocês, tá bom? Eu vou aguardar de vocês, eu vou abrir lá nas atividades pra receber, ter o retorno de vocês e a gente volta a se falar. Grande abraço pra vocês e boa semana. E aí E aí E aí